A gente morou e cresceu A gente morreu e cresceu Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você A minha vida é você A minha vida é você E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã Por um minuto Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei E meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Garçom, me traga outra garrafa de cerveja Pelo amor de Deus Se não eu não aguento Se não eu não aguento Agora tá de ponta cabeça Já tentei Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos Os olhos, os lábios daquela mulher Daquela mulher Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir E tá dentro da mulher Nos bares da cidade Nos bares de São Paulo Alô, meu povo Garçom, me trago outra garrafa Pai de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de leite da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum bexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama o seu, derrama o seu, derrama o seu coração Derrama a cerveja, derrama o seu, derrama o seu coração Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares de São Paulo Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher lift essa прирaya, concluindo por mulher Uma pouca noite, tem um lado alto E aqui na zona escura A dor do amor é com outro amor E a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizar O mar da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí Do rei Que ganhei o rumo Para a roda e o povo Para a rede Que ganhei o meu povo Tenho uma borracha Aqui na zona do rosto Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A planta A noite Da boate azul Essa aqui agora Faz a outra aí agora Vai marroni Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade E sentir E sentir o seu pulsar Olha amor Eu ouvi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo Desamar Olha amor Ai foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor Olha amor A saudade dói demais Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De saudade De você Olha amor Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes De mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida Fez minha vida mais sofrida Fez minha vida mais sofrida Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Vou voltar na minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Por favor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De você De você Olha amor Por favor Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De você Me esqueça Olha amor A saudade dói demais Olhou toda Minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Picadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração 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 Não é fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Que todas as pessoas Que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Só um casa e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Só um casa e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E uma saudade E uma saudade Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar A minha vida Vida vazia Saudade sua Um dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Tô bebendo Mas que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô Largado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô Largado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Coração Reino De caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare Não repare E a carregada Ela é roda de tropeiro Quando chove É uma lama grudadeira Quando é sol Vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro Moço É o primeiro que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi Um trem assim Pode até parecer Surpresa Pro senhor Mas o progresso Passou E acho Que esqueceu De mim A minha água Vem da fonte Não tem cano Café coado No pano Meu açúcar Rapadura Mas é da boa Feita de canacaiana O melado Dessa cana Adoça Qualquer amargura Se o senhor Não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia Preparar Um franquinho Com quiabo Aqui na roça Eu não tenho Tal do uísque Pra abrir Um apetite Eu vou buscar Um esquenta-rabo Seu carro Moço É o primeiro que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca vi Um trem assim Pode até parecer Surpresa Pro senhor Mas o progresso Passou E acho Que esqueceu De mim Agora que a gente Seu carro O moço Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade Saudade Que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Ficam ou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Amei você Sem truque e sem maldade Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Ficam ou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Descobre um coração vazio Vazio Obrigado Obrigado No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o branco que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou Estou na tristeza E o silêncio E o silêncio me abraçou Esse sonho Esse sonho não faz parar Todo o branco que já rolou Todo o branco que já rolou Eu busco Eu busco uma estrela 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 Amigo voltou Mas Voltei, mas Voltei, eu Voltei E ao passar a porteira Matei o perfume Eu fui escoltado Pelos vagãos Pois era uma linda noite De luar Mas Chorei, mas Chorei E eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos vivam o meu encontro A felicidade Misturou o meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar O orvalho da noite O orvalho da noite O orvalho da noite É muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí Eu saí do meu trabalho E num bar Então passei Eu pedi Uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi Eu ouvi toda conversa Porque eu não pensava Ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não adianta chorar Não adianta chorar Eu não me deixei Não me deixei levar Que noção Não me deixei levar Maravilha! É você! Mais alto pedalido assim agora! Mais baixo, mais baixo, mais baixo! Mais baixo, mais baixo! Mais baixo, mais baixo! Sua date! Mais baixo, Mais baixo! Onde vai? As mulheres caemauthoras do Brasil! Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com ele E vai chorar Vai chorar até você E vai sentir A toda indiferença desse alguém Que só te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor de quem te ama Quem tá apaixonado não gritou! Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com que não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com que não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Quem diria, hein, filho? Que um dia nós estaríamos aqui cantando juntos Fazendo o que a gente mais ama fazer Pois é, pai Hoje a gente pode dizer Que nós somos muito mais do que pai e filho Pai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um inimigo Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Uma só voz Um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Muito mais que amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Para o filho Para o filho Para o filho Para o filho Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama 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 Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que perdi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando uma chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Viu 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 corações Quer, 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 quer casa comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu ou o mar. Quer, 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 quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chegou chutando pau, te fazendo, fazendo, baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chanado, tem jeito, não. E vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu nego, seu cheiro, chamego, ai, ai, menina. Lá vou eu de novo aqui te perguntar. Quer, 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 quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu ou o mar. Quer, 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 quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Quer, 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 quer O cheiro chamego, ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, quer, quer Quero casar com ele Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer, quer ser pra sempre minha Seria ou rainha Pra mim tanto paz Quer casar com ele Alô rapaziada Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein Não deixa ela escapar Cruda, gruda na cintura da moleque, a reboladeira fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleque, a pastrezinho faz boneca e deixa o corpo balançar Cruda, gruda na cintura da moleque, a reboladeira fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleque, a pastrezinho faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe ouroizen Depois do mexe mexe, rala tcham e rala tcheca Depois do mexe mexe, rala tcham e rala tcheca Depois do mexe mexe e rala tcheca Depois do mexe mexe rala tchec E mexe pra cá, e mexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suá Remex pra cá, e mexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clareá Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Gruda Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Quis exatamente o que devia pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o ventão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me rir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o ventão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me rir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos Te amo E eu que já não via a hora De te ter em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a todo E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro Eu morro Se não volto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos mesmo parecidos Feito o sol e o verão Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e o amor e o amor O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos Por estradas Procurando por você O amor e 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 a maré Feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos. Somos velhos conhecidos. Feito o sangue e o coração. Feito o sorriso e os dentes. Feito a maçã e a sedução. O amor e eu, se prendamos de mãos dadas. Por atalhos, por estradas. Procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade. Nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos. Somos velhos conhecidos. Feito a fêmea e o cil. Feito a lava e o vulcão. Feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos. Somos velhos conhecidos. Feito o sangue e o coração. Feito o sorriso e os dentes. Feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas. Por atalhos, por estradas. Procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade. Nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas. Por atalhos, por estradas. Por atalhos, por estradas. Procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade. Nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, o amor e eu. O amor e eu, o amor e eu. Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pense em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor, às vezes chora E mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone e eu, o telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você E aí E aí Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor às vezes Chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que Você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara Mesma história vejo acontecer E abordoado eu digo alô E é você A madrugada enlouquecer Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei o que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava De teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei o que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Por que não quero estar aqui Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei o que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Choram as rosas Eu choro por ti Eu choro por ti Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos O que eu quero ouvir Pode ser agora Pode ser aqui Conta comigo Para te dar Dar além do que ele Pode proporcionar Um amor que já é seu todo Por direito Algo mais profundo E quase perfeito Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, 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 eu Te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Canta Brasil Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vim De repente um vim, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém em si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio ou aposentado O coração da gente E assim da noite pro dia É um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto Sem ninguém Vamos, Jesus É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém em si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio ou apasentado O coração da gente E assim da noite pro dia É um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto Sem ninguém É, vira em perto O que é que a gente faz É, quem mandou me dar assim É, quem mandou me dar assim O que é que a gente faz Isso é bem feito pra mim Isso é bem feito pra mim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, quem mandou me dar assim É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço 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 Vai, 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 valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Como eu já sabia Que terminaria Vai, cuide-se bem Segue a sua vida Tente não chorar Quando encontrar Numa poesia Coisas que eu dizia Mais uma lembrança transformar Seu sorriso e lágrima Seu sorriso e lágrima no olhar Limphe o rosto em mim Tão novo amor Olha pra ele e diz Que é emoção Que é emoção e que jamais Foi tão feliz Vai procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar Meus traços Pena que você Vai perder o rumo Do seu sorriso Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa Retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau A brada Em ploido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa arretado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau-prata Em ploido Que bate E desmonta Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Não esconda Com você Com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade De outra vez E outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural É natural De mim E que seus pais Não levem a mal Eu quero Eu quero ter você Pra mim Aqui assim Pra mim Eu quero Eu quero ter você Pra mim Assim Pra mim Eu quero ter você Eu quero ter você Pra mim Eu quero ter você Então em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Estrelas no céu Não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada Meblina De saudade Recordação Que esteso Feito invade E nesse mundo De incerteza Eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade, sorte o dia Madrugada, noite o dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade, saudade, soja o dia Madrugada, noite o dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter A minha família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo Viajo de madrugada, dando carona pra solidão Retraco da minha amada, vai no painel do meu caminhão Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelas O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador, apressando o motor e a saudade tá pesada Ah, na porta da sala o ator contorna um lindo sorriso Dois braços abertos e um outro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito e bater asas Ah, saiu da cabine, chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nele e agradeço a vida Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela O vento me abraça o corpo como se fosse o abraço dela Ouço o choro da corpina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor E a saudade tá pesada Ai, na porta da sala Um batom contorna um lindo sorriso Dois braços abertos E um outro amigo que eu preciso Coração querendo sair do peito E bater asas Ai, saiu da cabine Chave na mão e missão cumprida Olho para o céu, dou um beijo nele Agradeço a vida Graças a Deus, pois mais uma vez Eu voltei pra casa Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço o fim de estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Um mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho Em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo é o que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, finge estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério, bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração